Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Rogério E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os prismas Vamos falar um pouquinho sobre essas figuras que são tão comuns no nosso dia a dia Vamos mostrar aqui alguns prismas Pode completar aqui Observe que à medida que eles foram formados Observe que eram figuras planas Então as faces dos prismas são formadas por figuras planas Seja um triângulo, seja um quadrado, seja um retângulo, seja um pentágono, seja um hexágono Então observe que são figuras planas Pode ir Vamos lá Pronto, aqui a gente tem algumas Um surpresa para ficar forte pela manhã Cubo mágico para a gente Rebar um pouquinho a cabeça Estimular o raciocínio Aqui a gente tem alguns exemplos De prismas Que são figuras, gente Espaciais, certo? Figuras espaciais Quando você coloca ela em determinado plano Partes dessa figura Vou pegar um exemplo aqui Você pegou um lápis desse, né? Formado de cilindro, não é um prisma Mas é uma figura espacial Você coloca ele no plano No meu plano aqui, ó A tela A gente observa que partes dessa figura ficaram no espaço Por isso que são chamadas de figuras espaciais Tá certo? Aqui a gente vai ter alguns exemplos de prisma, né? Um prisma de base triangular, certo? Aqui eu tenho um cubo Aqui eu tenho um paralelofífero Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal, né? Já que as duas bases dele são hexágonos Aqui as duas bases aqui são triângulos, tá certo? Então prisma de base triangular, beleza? Vamos passar Vamos lá Prisma é um sólido com bases paralelas, poligonais Iguais e paralelogramas como faces laterais Então a gente vai observar o seguinte Nas faces laterais dos prismas A gente sempre vai ter paralelogramas O que é o paralelogramo, gente? É um losango, é um quadrado ou é um retângulo, certo? Então a gente sempre vai ter algumas dessas figuras Aqui a gente tem dois exemplos, ó De um prisma reto, né? A gente observa que a altura dele aqui, ó Certo? É perpendicular, certo? A altura também é perpendicular Só que a gente observa a inclinação aqui, ó Quando o prisma oblíquo, tá certo? Então ela vai ter uma determinada inclinação Ou seja, não vai ser igual à medida da altura, tá certo? Pode passar Vamos lá Aqui a gente tem alguns elementos Que a gente tem que identificar num prisma, tá certo? Primeiro que a gente vai identificar aqui são as bases Então todo prisma vai ter duas bases Essa é a diferença básica entre prisma e pirâmide, né? A pirâmide, ela tem apenas uma base, tá certo? Já os prismas, elas têm Eles têm duas bases E essas bases são iguais, tá certo? Então essas bases são iguais Observando aqui, ó Outros elementos do prisma, tá certo, gente? Vamos ver o seguinte, ó A gente tem a altura Qual é a altura, gente? A altura é a distância entre as duas bases, tá certo? Outra informação que a gente tem ali, ó A face lateral, né? Então a gente observa que as faces laterais de qualquer prisma Elas são paralelogramos, né? Na maioria dos casos, retângulos e quadrados, tá certo? Aqui a gente também, ó Aresta lateral Como é que a gente identifica uma aresta? A aresta, ela vai estar compreendida entre dois vértices Beleza? Outra informação que a gente tem É o vértice O vértice, ele é o encontro das arestas, tá certo? Então aqui, ó Tem esse vértice Que está sendo encontro dessa aresta Com essa aresta aqui Com essa outra aresta Então o vértice, ele está sendo encontro de aresta E a aresta, ela está entre dois vértices Beleza? Vamos lá para a próxima slide Vamos lá Isso Aqui a gente tem um prisma quadrangular Regular Certo? Então quadrangular, gente Porque aqui, ó A base é um quadrado Tá certo? A base é um quadrado Beleza? Como é que a gente vai calcular a área da base de um quadrado? A área da base, né? S de space É o lado elevado ao quadrado Então, se o lado aqui mede 10 Você vai fazer 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 Beleza? A área lateral, gente Por que a gente tem 4 aqui? Porque se a base é 4 Se a base tem 4 lados Significa que as faces laterais São em número de 4 Tá certo? Então vou ter 4 4 vezes o quê? A gente disse que as faces laterais de qualquer prisma São retângulos Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura Então vou fazer 4 vezes a base Vezes a altura Tá certo? E a área total Vai ser S e L Que é a soma das áreas laterais Mais 2 vezes a área da base Por que esses 2 aqui, pessoal? Porque nós temos 2 bases Beleza? Para a próxima Aqui a gente tem um prisma triangular Veja de uma forma Triângulo Como é que a gente calcula A área do triângulo? L ao quadrado Raiz de 3 sobre 4 Certo? Isso aqui, gente É um triângulo equilátero Para a gente calcular Para a gente calcular a área de um triângulo equilátero A gente utiliza essa fórmula aqui L ao quadrado Igual a raiz de 3 sobre 4 Tá certo? A área lateral Novamente É um retângulo Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base desse altura Mas só porque na outra era 4 E agora é 3 Porque na outra a base era quadrangular Então tinha 4 lados E agora é um triângulo Então eu tenho 3 lados Depende da figura Beleza? Novamente aqui Esse L Que é a lateral Mais 2 vezes a área da base Que já que são 2 bases Portação Aqui, ó Prisma hexagonal regular Novamente a área da base aqui Qualquer prisma Aliás Qualquer hexágono regular Vou tentar fazer aqui um desenho Vamos fazer aqui o seguinte A gente pode transformar aqui Em 6 triângulos equiláteros Certo? 6 triângulos equiláteros Beleza? Cujo A medida aqui São A medida dos lados do triângulo São a medida da aresta Do prisma hexagonal Então A gente já viu na figura anterior Que a área da triângulo equilátero É L ao quadrado Raiz de 3 sobre 4 Como eu tenho 6 triângulos Em um hexágono Eu vou multiplicar aqui por 6 Beleza? Mesma coisa aqui 6 faces laterais 6 vezes a base Vezes a aldeia Beleza? Vamos passar Aqui a gente vai ter a área lateral De um prisma Rete Certo? Observe aqui É a soma das áreas das faces laterais Como no caso de prisma As faces laterais são retângulos O cálculo é medeado Então mesmo esquema Só que aqui A gente tem lados Tem medidas diferentes Né? Então você vai fazer A com H B com H C com H Então você vai fazendo Cada figura Com o seu Cada Com sua base Certo? Pode passar E para encerrar aqui A gente vai falar um pouquinho Sobre o volume do prisma Ó As figuras espaciais A maioria delas Elas seguem um princípio básico Que princípio básico é esse? É que Para calcular O seu volume Você precisa Da área Da base Multiplicada Por sua Altura Tá certo? Então vamos Vamos analisar aqui Quem é A base Dessa figura aqui É um quadrado Certo? Quadrado Beleza? A base é um quadrado Como é que a gente Calcular ele no quadrado? É L ao quadrado Ou seja L vezes L Tá aqui L vezes L Beleza? Quem é a altura? H Então L ao quadrado aqui É a área da base Então veja aqui O volume Vai ser A área da base Vezes a altura Tá certo? Então observe direitinho Essas questões Figuras espaciais Elas seguem O mesmo princípio Para calcular o volume A área da base Pela altura Então sempre que você Tá memorizando Muitas regras É só lembrar desse princípio A área da base E a altura Que você vai conseguir Resolver problemas Desenvolvendo Figuras espaciais Agora tem que lembrar O seguinte Como é calculado Um triângulo Um quadrado Um quadrilátero Certo? Beleza? Então valeu aí Grande abraço Para vocês E até A próxima Valeu